Jornal da Onda. CYX quinhentos e ação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Oito horas vinte e nove minutos, bom dia. Hoje é segunda-feira, dezenove de novembro, está no ar o Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli, bom dia a todos. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia, ouvintes. Bom dia, Roseli, bom dia, Edgar, bom dia a todos. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais. Em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e também pelo nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E agora vamos aos destaques dessa edição. Tenente Abrantes da Polícia Militar de Piuí alerta a população sobre golpes praticados por estelionatários em Piuí e região. Mesmo com chuva a nível do Lago de Furnas continua baixo. A Dade declara ao Tribunal Superior Eleitoral despesas de trinta e nove vírgula dois milhões de reais na campanha e tem dívida de três vírgula oito milhões de reais. Homem põe fogo no próprio veículo após abordagem policial em Capitólio. Essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM mandando sua sugestão flagrante foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp trinta e sete nove oito dez dez zero três. No Jornal da Onda as notícias de oito horas trinta e um minutos. Os estelionatários estão a solta e aplicando golpes em várias pessoas de bem que acabam sofrendo por caírem no conto do vigário e muitas das vezes tendo prejuízos financeiros por ter acreditado nessas pessoas de má intenção que estão cada dia aparecendo um novo golpe. A delegacia de estelionato classificou os dez golpes mais aplicados por estelionatários na praça. São eles carro quebrado ou bençatia, envelope vazio, gincana de programas de TV, falso sequestro, também tem o facilitador de programas de casas habitacionais do governo, compra e venda de objetos em sites particulares da internet, o também tem aí o o bilhete premiado, pecúlio, pacote de dinheiro, vendas de sobras de produtos de programas do governo. O Jornal da Onda recebe aqui no estúdio o tenente Abrantes da Polícia Militar, que vai trazer alguns alertas para a população sobre essas situações desconfortáveis e de prejuízos que vem causando aí a muitas pessoas, inclusive aqui em Piuí e na região. Tenente, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Onda. Bom dia, Edgar, bom dia a todos. E essa situação de golpe, tenente, está cada vez mais presente aqui no município, na região, como que está essa situação em Piuí em relação a esses estelionatários que ficam por conta, né, de pegar as vítimas aí despercebidas? Bem, Edgar, aqui na no centro urbano, né, recentemente a gente tem poucos casos, né, a não ser aqueles via telefone, né, que são lá igual a Roseli falou aqui, o tal do benção, tia, do carro estragado, que a pessoa liga, né, e a própria vítima fornece ali na ligação algumas informações que o bandido vai usar pra tá pegando dinheiro, né? Então, geralmente o bandido liga, falou, tia, aqui é seu sobrinho, aí a vítima já responde, é, ah, é o sobrinho João? Aí ele é, é o João, tia. Ah, meu carro estragou, eu preciso de mil reais, tem como só depositar pra mim, eu tô aqui no meio da chuva, tal, num lugar perigoso, aí a senhora, né, a vítima ou o senhor, desesperado, né, tentando ajudar aquele sobrinho ali, falso sobrinho, é, deposita e cai no, no crime. Então, esse tipo de golpe, ele vem, ele, infelizmente, ele é quase diário, né? Quase diário que ele acontece na nossa região. Então, o que a gente orienta, como ele é o mais comum, é a pessoa não dar ouvido, né? Falar, ah, o do sequestro também, eu tô com o seu filho, ô mãe, aqui é o seu, eu tô sequestrado, eu tô com o seu filho, né? Então, não fornecer, não dá papo, na verdade, pra esse tipo de coisa, manter a calma, logicamente, né? Primeiro, mantenha a calma e procure alguma ajuda. Nesses dias, tenente, tem aí uns dois meses, eu passei por uma situação dessa, recebi uma ligação no meu telefone, até o de ontem estava presente com mais pessoas na minha sala e quando eu atendi o o telefonema, uma menina apareceu chorando, gritando, pai, estou sequestrado. Sim. Né? Primeiramente que eu não tenho filho, mulher, né? Eu tenho um filho, homem e e logo eu já perguntei, né? Fui levando o caso adiante, até depois pensando em reproduzir isso aqui no ar, pras pessoas se alertarem, pra ver como que é o modo operante dessas pessoas, né? E e logo eu perguntei, ah, você está com a fulana de tal? Ou seja, imaginei, criei um nome ali. Ah, cê criou um nome. É, criou um nome fictício pra pra ver o que que ele ia falar, né? E ele. E ele e ele confirmou. Foi batata, ele confirmou. Então, assim, é é uma dica pras pessoas. Isso. Quando se cair nessa situação, se alguém ligar pra uma pessoa dizendo, estou com a sua filha, né? Pra pessoa não desesperar e perguntar, ah, você está com a fulana? Inventa o nome. Inventa o nome. Se a pessoa confirmar realmente se trata de um golpe. Ou então, uma boa, é, ah, cê tá com a minha menina aí, pergunta ela qual é o nome do cachorro, do nosso cachorro, né? Justamente. Pergunta o nome do do periquito, o nome, sei lá, do gato, né? Aí, já encerra o golpe por ali. E geralmente, né? Nós temos poucos casos, pouquíssimos casos de sequestro, certo? Principalmente aqui em Piuí, eh, que eu me recordo e tem muitos anos que a gente não, não depara com esse tipo de 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 crime. Mas já houve aqui em Piuí, Tenente, pessoas que já caíram nesse golpe. Não, cai muito. Chega a depositar o dinheiro, né? Deposita, cai muito, tem muita gente porque desespera. Né? É como eu disse, a própria vítima fornece informações que o bandido vai saber usá-las para convencer de que é um familiar. Então, é como eu falei, ah, aqui é o seu sobrinho. Aí a vítima já dá o nome do sobrinho, aí ele já usa aquilo ali. Então, assim, é como eu falei, a primeira coisa é manter a calma, fazer igual você fez, né? Se tiver esse tempo aí, né? Forneça um nome falso, pergunte o nome do cachorro, né? Pra aí você vai ter certeza se é golpe ou não. A maioria desses, desses, dessas ligações, falando de carro estragado ou de sequestro, são golpes. São golpes e geralmente são de DDD do do Nordeste, né? Já pegou o DDD ali. É oitenta e cinco, sessenta e sessenta e alguma coisa. Geralmente usados de dentro de presídio. A maioria detentos, né? A maioria sim, né? A gente não tem, assim, confirmações, mas a maioria é detentos que passa lá o dia. Mas é importante, senhor Tenente, a gente sempre trazer isso ao ar pra informar as pessoas, principalmente aquelas que tem mais dificuldade, aquelas que moram sozinha, né? Se o filho tá ouvindo isso, sempre orientar os pais que tem um pai idoso, alguma coisa nesse sentido. Isso. Pra que não caia nessa situação, né? E outra, e outro, é, passando um pouco de, mudando um pouco desse assunto aí do golpe do telefone, recentemente, semana passada, semana retrasada, a gente deparou com os casos de estelionatários, né? É, que vão pessoalmente aplicar o golpe, principalmente na zona rural. Nós noticiamos isso aqui. Certo? Um deles, né? É um pessoal que se passa por funcionários da CEMIG, eles vão na zona rural e convencem a vítima de que tem que trocar o padrão, porque o padrão tá consumindo muita energia, que eles vão trocar um padrão, padrão de energia, certo? E vai cair o consumo de energia ali daquela propriedade. Só que são bandidos, são estelionatários, né? Que eles não trocam o padrão. Geralmente, eles pedem cheque, aí a pessoa vai fazer o cheque, eles colocam o cheque, eles mesmos preenchem o cheque, né? Preenchem o cheque num valor altíssimo e aplicam o golpe, principalmente na zona rural. Então, já fica aqui o alerta, né? Pros moradores da zona rural, de que se chegar alguém, se passando pro funcionário da CEMIG, tá? Ligue o alerta, né? Falou em trocar padrão, falou que é um processo da CEMIG, né? Um processo padrão da CEMIG. Então, já, já ligue pra alguém, já ligue no 190, ó, eu tô com pessoal da CEMIG aqui, tá falando que tem que trocar meu padrão, né? Aí, se for o caso, nós vamos deslocar uma viatura lá, tá certo? Sim, um outro golpe, tenente, que aconteceu também em Piuí, há pouco tempo, e eu também, nós recebemos um áudio de uma, de uma possível vítima, ela não chegou a cair, mas de Divinópolis, ela estava num banco e quase caiu. Eh, foi, os estelionatários observam a futura vítima sacando elevada quantia em dinheiro em um banco e a segue. Um deles deixa, propositadamente, cair uma folha de cheque ou ou um pacote de dinheiro falso, visando chamar a atenção da vítima. Aí, um segundo estelionatário aproxima e diz que também viu acontecido e convence a vítima que os dois devem juntos devolver o dinheiro. Então, nesse momento, o estelionatário diz cuidado, se diz agradecido e oferece uma recompensa à vítima e ao comparsa, dizendo que eles deverão comparecer a um escritório pra receber uma 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 recompensa aqui em Piuí, aconteceu de um rapaz deixar o dinheiro cair e a moça que tava atrás, eh, pegou o dinheiro, devolveu, em seguida, eh, ele já falou, olha, eh, eu quero te dar um sapato na minha loja ali na na praça de Furnas, então ela eh já veio um outro já, então deixa eu segurar o seu capacete, seu 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 malote aqui pra você ali receber o sapato e a pessoa de boa fé entregou e quando ela veio, claro que ela caiu no golpe, a pessoa foi embora com seu malote, com o dinheiro dentro e sumiu. E assim, nós recebemos um áudio também, eu tava circulando na internet, eu recebi esse áudio de uma moça que estava no banco, na fila do banco, quando também caiu um dinheiro e perguntaram se era dela, ela disse que não, o outro, ah, mas você foi muito, eh, honesta, dizendo que não é seu, a gente quer, vamos ali, vou te dar uma recompensa, não, muito obrigada, e ela não quis sair do banco e aí eles insistindo, ela não, quando ela viu que as pessoas estavam juntas e ela viu que ela ia cair num golpe, que eles iam tentar eh assaltá-la e isso também é muito perigoso e a pessoa não deve então falar com estranhos, né? Assim. É o que a mãe da gente fala, né? É o que a mãe da gente fala. Tem que ter um cuidado, né, tenente? E geralmente esse pessoal, eh, eles têm um oratório muito boa, né? Justamente. E eles já têm um álibi pronto, né? Vão fazer assim, assim, assado, então tem que desconfiar mesmo. E a gente que é de Piauí, eh, principalmente esses frequentadores de, da área bancária, né? A gente passa a conhecer quem é quem ali. Então, eh, viu que é um cara estranho, viu que não conhece, né? Já não dá papo, já, já desconversa, ou então já se aproxima do segurança do banco, né? Sim, eles vêm bem vestidos, né? As pessoas acham que... Isso, é de todos os jeitos. Homens, mulheres, eh, geralmente mulheres bem vestidas, eh, homens também, eh, então é desconfiar, desconfiar de tudo, né? Em se tratando disso, de estelionatário, a gente tem que se... Principalmente em relação aos telefonemas, eu acho que uma dica interessante seria, quando se tratar de, de alguém ligar, se receber uma ligação, dizer, ah, que é da Vivo, é de uma empresa de telefone, é isso, é desconsiderar isso, né? Primeiro que já é um saco você ficar recebendo ligação de oferecendo cartão de crédito, oferecendo plano. Se você deseja, você vai ao banco, vai ao operador e faz isso, né? Porque no meio disso, por mais que seja uma ligação oficial da empresa de telefonia, mas no meio dessas ligações pode aparecer um. Justamente, né? É, ó, é, como eu falei aqui, é desconfiar de tudo, né? É de telefonema, é de site, né? Porque nós estamos, temos estelionato também via web, né? Então é desconfiar de tudo, outra, ninguém dá nada pra ninguém de graça, né? Ah, ligou, ganhei um carro, não, peraí, ganhei carro por quê, né? Não fiz cadastro em nada, né? Se for um carro dessas promoções que a gente vê da CIP, por exemplo, tudo bem. Agora, ô, me liga aqui, eu ganhei um carro aí, você tem que depositar trezentos reais até amanhã. Não existe. Não existe, não existe. Ninguém dá nada pra ninguém dessa forma. Sim, e principalmente agora no final do ano, décimo terceiro, as pessoas tão saindo em compras, tem que ficar mais alerta e ter um cuidado maior, né, tenente? É claro, claro, é aumenta, né, a circulação de dinheiro por conta de compras da da no período festivo de fim de ano, então é ficar sempre alerta, né? Como a gente tá falando aqui a todo momento, é desconfiar de todos, né? De tudo que não dá papo estranho mesmo, né? Não ficar esperto, você que tem um parente que é mais idoso, é acompanhar esse senhor, essa senhora pra fazer grandes saques, né? Evitar grandes saques, principalmente, antes de mais nada, e acompanhar esses idosos, porque a gente vê um grande número de idosos que caem nesses golpes, principalmente as saídinhas de banco, né? Eh esses contos do vigário, essas ligações, idosos preocupam muito com a família, né? Não que. É verdade. Né? Então, ligou pra um idoso, é certeza que. Ele vai querer ajudar. Ele vai querer ajudar, né? E ele vai fornecer as informações necessárias pra ele mesmo cair no golpe. Então, eh, você que tem um parente idoso, né? Já falei aqui do pessoal da zona rural, tomar cuidado com todo mundo que chega, né? Desconfiar de tudo e de todos mesmo. Esses dias teve uma ocorrência aí de um casal cigano, né? Aparente, eh, com veste de cigano aí, se passando por vidente nas comunidades rurais aí. Isso. E tendo alguns problemas também nesse sentido, né? Sim, ao que tudo indica, eles já saíram da nossa área, a última cidade que eles, o último distrito, né? Que eles tiveram foi no São João Batista da Serra da Canastra. A última notícia que a gente tem deles. Então, ali tomara que eles tomaram sentido Araxá, Tapira, por ali. Mas, é isso aí que você falou mesmo, eles se passam por videntes, né? E usam a lábia toda, né? Que eles têm ali e pega dinheiro da das vítimas, principalmente na zona rural. Um detalhe que chama atenção é que geralmente eles estão com taxa de cobre, né? Panelas, são vendedores de panelas. Então, pessoal da zona rural que deparar com esses cidadãos aí numa caminhonete, vendendo panelas e tentar aplicar esse tipo de golpe, é só fazer contato com a gente no telefone cento e noventa. Tá certo, tenente, eh, podemos ficar aqui muito tempo. Sim. Falando desse assunto, tem muitas eh informações a passar, passar por nossos ouvintes, mas espero tê-lo o senhor aqui novamente, outra oportunidade pra gente continuar esse assunto que é sempre importante, está orientando, né? As pessoas que nos ouvem aqui em Piuí e também na região. Quero te agradecer muito pela sua disponibilidade e boa vontade de sempre de atender o nosso Jornal da Onda. Muito obrigado. Eu que agradeço e tamo junto aí, se precisar é só fazer o contato que a gente retorna. Tá ok, muito obrigado. Oito horas e quarenta e cinco minutos. cem vírgula três, aqui é bem melhor. Onda Oeste, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, 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 trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. hashtag eu tô na onda. Pegue pelas nossas redes sociais e confira todas as novidades. Onda Oeste, curta, comente e compartilhe. Sem vírgula três. Aqui é bem melhor. Onda Oeste, hashtag eu tô na onda, eu tô ligado. Onda Oeste FM, você se conecta, e lá em nós saímos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Oito horas e quarenta e seis minutos. Na manhã de ontem, domingo dezoito, o corpo de bombeiros de Piuí foi acionado a comparecer na cidade de Capitólio, onde um veículo havia sido incendiado na rua Passos Maia, que fica atrás da igreja matriz. Segundo informações, o sargento Anderson do corpo de bombeiros de Piuí, eles foram acionados por volta de dez e meia da manhã e ao chegar em Capitólio, o Fiat Tipo, com placa da cidade de Santo Antônio do Amparo, já estava quase todo consumido pelas chamas. O cabo Douglas, da Polícia Militar de Capitólio, relatou que fez uma abordagem ao condutor do veículo e que a documentação estava irregular. De repente, o condutor de vinte e quatro anos, residente em Capitólio, foi até o veículo e atiou fogo no carro. O policial ainda tentou apagar as chamas com extintor, mas não conseguiu. Ainda segundo relato da Polícia Militar, havia feito uma minuciosa busca no veículo antes do incêndio e não encontrou nada. Disse ainda que a PM estaria monitorando o veículo já algum tempo. Com as chamas altas, uma residência também foi atingida na parte de fora e ninguém se referiu. O homem foi preso pela Polícia Militar. Oito horas quarenta e oito minutos. Também domingo ontem, durante patrulhamento, a Polícia Militar de Pimenta deparou com um veículo Astra, cor preta, ocupado por dois indivíduos, que ao receber ordem de parada, não obedeceram e invadiu o sentido e evadiu o sentido Piuí. O veículo foi abordado no quilômetro dois cinco nove da MG zero cinquenta após quinze quilômetros e foi encontrado em seu interior uma porção de cocaína. O veículo foi apreendido e os autores presos por direção perigosa e por transportar entorpecente ilícito. Oito horas quarenta e oito minutos. Um homem de trinta e dois anos e uma mulher de sessenta e dois anos morreram em um acidente entre um carro e uma caminhonete na madrugada do domingo na MG zero cinquenta próximo a Passos. A informação é de que os dois veículos bateram de frente. Segundo o corpo de bombeiros de Passos, o acidente foi próximo ao pedágio sentido Furnas. O homem era motorista da caminhonete, a mulher estava de passageira em um Celta. Os dois morreram no local e segundo os bombeiros, não usavam um cinto de segurança no momento da batida. As vítimas ficaram presas às ferragens e foi preciso o uso de ferramentas para a retirada dos corpos. A motorista do carro de vinte e um anos, filha da mulher que faleceu, teve ferimentos e foi levada para Santa Casa de Passos. Ela já foi liberada, a perícia esteve no local e as causas do acidente serão investigadas. Oito horas e quarenta e nove minutos. Um veículo da prefeitura de Piuí se envolveu em um acidente no sábado quando saía do pátio do hangar, aqui em Piuí, na avenida Francisco Machado. Segundo informações da polícia militar, o condutor não notou que uma motocicleta subia a avenida sentido São Roque de Minas. O condutor da motocicleta bateu a moto na porta dianteira do veículo da prefeitura. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao pronto-socorro. O condutor do carro nada sofreu. Oito horas e quarenta, oito horas e cinquenta minutos agora. Continua desaparecida uma senhora de São Roque de Minas desde quinta-feira passada. Agora pela manhã, uma das filhas desta senhora confirmou o Jornal da Onda que ainda não foi encontrada, que ela ainda não foi encontrada. Conforme o Jornal da Onda havia noticiado, essa mulher atende pelo nome de dona Belcholina dos Reis Simões. As filhas dela, Edilane e Lady Lane informaram que a mãe veio a Piuí na última quinta-feira e não retornou pra casa. De acordo com as filhas, a mãe tem distúrbios mentais e faz uso de bebida alcoólica. A foto de de Belcholina está no Facebook da Onda Oeste FM. Informações sobre o paradeiro desta senhora podem ser repassados para a Polícia Militar pelo número cento e noventa ou direto com a família pelo telefone trinta e sete nove nove oito sessenta quarenta cinquenta e três. Oito horas e cinquenta e um minutos acompanha agora a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas e cinquenta e um acompanha agora a cotação do mercado agropecuário. No oferecimento de AP Agrícola, a saca de café arábica, a bebida dura, sessenta quilos é cotada em Varginha, quatrocentos e trinta e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buretis a trinta e três e sete. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a noventa e oito e noventa e dois. Arroba do Banho Gordo é cotado em Araxá, a cento e quarenta reais. As informações são do site Agrolink. Oito horas e cinquenta e dois minutos. Participe do nosso jornalismo, mande sua mensagem curta de voz ou vídeo. Você pode filmar o que está acontecendo na sua rua ou no seu bairro. Se preferir, mande seu seu questionamento sobre os assuntos do jornal, enviando sugestões, críticas e elogios. Não se esqueça, diga seu nome completo e de que bairro ou cidade está falando. Mande para o nosso WhatsApp, trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Oito horas cinquenta e dois minutos. O candidato derrotado no segundo turno da eleição presidencial deste ano, Fernando Haddad do PT, encerrou a campanha com uma dívida de três vírgula oito milhões de reais. Segundo prestação de contas final apresentada nesse sábado dezessete ao Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com os dados informados pelo candidato, a campanha arrecadou cerca de trinta e cinco vírgula quatro milhões de reais e despesas somaram trinta e nove vírgula dois milhões de reais, dos quais trinta e três vírgula seis milhões de reais foram efetivamente pagos. O presidente eleito Jair Bolsonaro do PSL entregou a prestação de contas no último dia nove. Ele declarou a justiça eleitoral um gasto de dois vírgula oito milhões de reais e uma arrecadação de quatro vírgula três milhões de reais, o que resultou numa sobra de um milhão e meio que pretende doar para Santa Casa de Juiz de Fora. Oito horas cinquenta e três minutos, as chuvas das últimas semanas não foi suficiente para aumentar o nível do Lago de Furnas. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, o lago está com quinze vírgula zero sete por cento da capacidade total. Em areado, as margens da BR quatro nove um, a situação é de seca. Em trechos antes cobertos de água, agora é possível caminhar pela grama que cresceu. A paisagem se repete na maioria das cidades banhadas pelas águas de Furnas. Em janeiro deste ano, o volume estava ainda mais baixo, de onze vírgula sessenta e quatro por cento. Com chuvas, no mês de maio, o nível chegou próximo aos trinta por cento. Mesmo com a situação crítica, o volume de novembro de dois mil e dezoito está acima do registrado no mesmo período do ano passado, quando era de nove vírgula sessenta e sete por cento. Se comparado com o mesmo período de dois mil e dezesseis, o número estava próximo aos cinquenta por cento. O turismo é um dos setores que mais sente o impacto da queda do nível do lago. Na falta de atividades como pesca e navegação, os hotéis perdem turistas e sentem a redução na taxa de ocupação, principalmente em feriados, tempos prolongados e férias. A previsão do tempo para o fim de semana ainda é de chuva para o sul de Minas. A expectativa é que as chuvas fortes ajudem a melhorar a situação. E vamos saber agora a previsão do tempo para hoje em Piuí e região. Jornal da Onda e a Previsão do Tempo. Nesta segunda-feira, dezenove de novembro, a previsão para Piuí e região é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Probabilidade de dez milímetros para hoje. A temperatura varia entre dezoito e vinte e quatro graus. A umidade relativa do ar pode variar de setenta e nove a noventa e seis por cento. As informações são do site Climatempo. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. O aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia. Cem vírgula três. Essa onda pega. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. Oito horas cinquenta e seis minutos. Olha, eu quero lembrar você ouvinte do Jornal da Onda que no próximo sábado agora dia vinte e quatro nós vamos receber aqui no Jornal da Onda o prefeito de Piuí Deco de Melo que vai falar sobre a sua administração. Eh nesta entrevista o espaço estará aberto pra você ouvinte fazer perguntas ao prefeito. Se você tem alguma dúvida, tem algum questionamento, algum elogio a fazer, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Grave uma mensagem de áudio ou mande um texto com a pergunta objetiva devido ao nosso tempo e mande para o nosso WhatsApp que é um nove nove oito dezesseis dez zero três. A entrevista com o prefeito será neste sábado dia vinte e quatro às onze horas da manhã. Então você tem aí durante toda essa semana pra faz formular a sua pergunta, o seu questionamento e enviar para o nosso departamento de jornalismo aqui da Onda Oeste FM. É isso mesmo, oito horas cinquenta e sete minutos e a sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. Oito horas cinquenta e sete minutos. A gente volta amanhã, terça-feira. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia, Roseli. E bom dia pra você que acompanha a programação da Onda Oeste FM, o Jornal da Onda. A gente volta amanhã, terça-feira, dia vinte. Amanhã é comemorado o dia da consciência negra, né? Isso é feriado em muitos municípios aí, principalmente no estado de São Paulo. E a gente volta amanhã às oito e meia da manhã, trazendo mais notícias pra você. Você continua na Onda Oeste FM com o programa Show da Onda, apresentação de Raik Esposato e Rodolfo de Castro. Até amanhã, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.